Maravilha, podem começar. Então, boa noite, meu nome é Louro Eduardo e hoje eu e o Céu Gonçalves iremos apresentar o nosso tema, negócios 4.0. Os tópicos que a gente separou para essa apresentação são indústria 4.0, revolução industrial, negócios 4.0, necessidade de inovação, modelo de negócio, startup e principais comportamentos de negócio. Bom, para começar a apresentação, a gente irá primeiro introduzir o tema, indústria 4.0, que para melhor entendimento do negócio 4.0, a gente decidiu introduzir primeiro indústria 4.0. Bom, ele basicamente se refere à quarta revolução industrial, onde já existiu outras três, cada uma simbolizada por uma descoberta, como a primeira pelo maquinário e o vapor, a segunda pela eletricidade e a deslizinha de montagem, a terceira pela internet e os microcomputadores e a quarta, e a atual nessa transição, é aquela que está introduzindo algumas novas tecnologias bem avançadas, sendo elas, algumas que eu vou citar aqui, segurança da informação, realidade aumentada, big data, robô autônomo, simulação, manufatura auditiva, sistemas integrados, computação de nuvem e internet das coisas. Basicamente, essas nove tecnologias avançadas compõem a indústria 4.0. E onde os negócios 4.0 se encaixam nessas tecnologias? Basicamente, se encaixam em tudo. Com a indústria 4.0, as empresas de grande e até de pequeno porte sentiram essa necessidade de inovar nos seus modelos de negócio e nas suas tecnologias, para assim continuar competindo no mercado de trabalho. No caso, aceitando riscos nessa nova experimentação, pode-se dizer, com chance de liderar nesse novo e amplo mercado de trabalho, que é o mercado de trabalho da tecnologia. E assim se fez a necessidade de inovação dentro da própria empresa, para assim automatizar esses processos, a fim de melhorar a qualidade desses produtos ou serviços, no caso. Assim se mantendo competitivo no mercado. É, mas obviamente nem tudo foram flores e algumas empresas ainda se mantêm estagnadas nos seus processos, das quais algumas são inspiradas nos princípios de Henry Ford, onde a produção e a linha e massas com os processos eram o princípio do sucesso, pelo menos eram os princípios que ele dizia naquela época, e realmente funcionavam. Mas com essa nova integração da tecnologia, se desvencilhar desses processos ultrapassados e burocráticos se apresentavam a uma missão difícil ou quase impossível, pois a infraestrutura da empresa girava quase totalmente em torno desses processos burocráticos e meio ultrapassados. Então, assim o movimento startup ganhou muito mais força, pois ele não estava preso a esses modelos de orçamento burocráticos, mas se baseavam na autonomia, agilidade, a experimentação do novo, o ato de testar, errar, corrigir, testar de novo e corrigir novamente. Sempre se atualizando. Por isso, pode-se dizer, atropelando os antigos modelos de negócio. Bom, continuando. E alguma das características que é possível identificar dentro do negócio 4.0 em relação à forma com que os negócios funcionavam antigamente, seria as características que foram possíveis de atribuir graças à evolução da tecnologia. Entre elas, todas elas, no caso, tem uma parte que seria conceitual e uma parte prática. No caso, o mercado de um cliente seria um exemplo conceitual, de que uma empresa, ela é capaz de criar uma espécie de modelo, ela faz o sistema dela e atribui as funções básicas, mas ela não define o que é apresentado por cada pessoa. E sim, isso é executado de forma autônoma devido a uma IA pegar os hábitos da pessoa dentro do sistema, pegar as coisas que ela utiliza ou que ela pesquisa e adaptar isso para cada pessoa, o que torna o próprio sistema uma experiência única para cada indivíduo utilizando. E essa é uma forma muito boa, porque se o sistema necessita de alguma mudança, essa mudança não vai ser direta e não vai afetar diretamente o que a pessoa enxerga, mas sim alguns pequenos detalhes que ela talvez não perceba tão fácil. O segundo caso seria o valor exponencial, de que uma vez que o cliente já é leal ao sistema e ele já gosta do que acontece, é possível que a empresa realize novo, transite para novos mercados ou tipos de negócio e o cliente que já acessa alguma coisa, já executou alguma coisa no sistema, ele pode não ser afetado diretamente, mas já que ele sabe que agora a empresa oferece um novo tipo de serviço, isso poderia atrair ainda mais valor que um valor crescente. O terceiro caso seria aproveitar a evolução para renovar, onde quando começamos o sistema de mercados, por exemplo, de casas, estruturas, apenas o terreno era vendido, daí o terreno com estrutura pré-construída e agora até a parte de dentro da casa já é uma parte que pode ser controlada, que seria com a internet das coisas. Então, de início para quem vendia um sistema que seria apenas um sistema online, agora é um sistema praticamente físico, que as pessoas conseguem interagir fisicamente com o que está acontecendo. E essa seria uma ideia de alguma coisa que surgiu, entre aspas, do nada e eles foram adaptando cada vez mais, que é ao menos uma ideia de um sistema que surgiu em um ambiente que já estava existente há muito tempo, que seria uma casa que tinha internet e que estava conectando a casa na internet. Desde um terceiro tópico e o último seria aceitar o risco, pois algumas das empresas, ao menos, o que eu posso citar de exemplo seriam os sistemas que eu uso, como o YouTube, ou o Twitch, eles podem executar mudanças que, se afetarem a mim, são sistemas que ainda funcionam da mesma forma, mas talvez o código de pesquisa traga algum resultado que eu não goste, mas nada impede que o sistema continue funcionando normalmente, pois eles podem ter o risco de tentar executar alguma coisa diferente e, mesmo assim, eles ainda não vão perder cliente por conta disso. Então, há uma disponibilização maior de recursos para tecnologias que, antes, era inviável, porque poderiam perder clientes no processo, mas que agora permite crescimento. Obrigado pela atenção e essa foi a nossa apresentação. Obrigado. 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 Obrigado.